As Aventuras de Nina Agora ela vai ver A comida Nina, o que você tá fazendo? Tô assustando ela! Tchau! Bob, eu tô com muito medo da Nina Eu não tenho medo de nada Por que você não vai embora? Porque eu não tenho medo de você Minha nossa! Santa Maria dos Ossos O Matheus gosta mais de mim Ô, mentira! Pergunta pra ele, então Tudo bem Matheus, você gosta mais de mim, né? Claro que sim Legal! Lógico que eu quero uma TV nova Fala, cachorros do YouTube E hoje eu tenho uma grande novidade Tchau! 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 Tchau!